Lá, lá-lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá, foi ela, foi ela que na passarela da Pedro Miranda, sacudiu a multidão, foi ela, a embaixada do samba, que conquistou o meu coração, foi ela, foi ela que na passarela da Pedro Miranda, sacudiu a multidão, foi ela, a embaixada do samba, que conquistou o meu coração, é um prazer, é um prazer te ver, oh minha escola querida, desce lá com agonia, e fazer dessa aldeia, teu reinado de folia, quando escuto a batida do coro, o teu samba vale ouro, és a poça da inspiração, tuas pastoras, desfilam carcosas, colhendo cravos e rosas, no jardim da minha imaginação maracatu, foi teu tempo de bamba, pedreira, faz a gente te amar, tua coroa, do império do samba, como é lindo te adorar, oh embaixada, teu branco, azul e vermelho, na tua bandeira é um espelho, pra quem vive a ti amar, oh embaixada, teu branco, azul e vermelho, na tua bandeira é um espelho, pra quem vive a ti amar, oh embaixada, teu branco, azul e vermelho, na tua bandeira foi ela, foi ela, foi ela, foi ela que na passarela da Pedro Miranda, sacudiu a multidão foi ela, a embaixada do samba, que conquistou meu coração, é um prazer, é um prazer te ver oh minha escola querida, desfilar com a anomia, e fazer dessa aldeia, teu reinado de folia quando escuto a batida do coro, o teu samba do aliúdo, és a força da inspiração tuas pastoras, desfilam gafosas, colhendo cravos e rosas, no jardim da minha imaginação maracatu, foi teu tempo de bamba, pedreira, faz a gente te exaltar tua coroa, tua coroa, do império do samba, como é lindo te adorar oh embaixada, teu branco, azul e vermelho, na tua bandeira é um espelho, pra quem vive a ti amar a ti amar oh embaixada, teu branco, azul e vermelho, na tua bandeira é um espelho, pra quem vive a ti amar ah oi e oi Vulva